O efeito de espelho do empata, e por que algumas pessoas não gostam de você instantaneamente? Todos nós já passamos por isso, estar perto de alguém, que não gostou de nós instantaneamente, ou até um ressentimento bizarro, que aparece de repente, naqueles que conhecemos há algum tempo. Pode não haver um motivo claro para essa mudança em seu comportamento. Não importa se eles tentam esconder seus sentimentos, ou não, um empata pode sentir sua aversão, e isso não faz você, se sentir bem. Alguém que não gosta de outra pessoa, é uma parte completamente normal e aceitável da vida. Somos todos diferentes e sempre haverá algumas pessoas, com quem não nos damos bem, sejamos empatas ou não. O que muitas vezes é desconcertante para o empata, é que algumas pessoas agem com animosidade com eles, quando sabem que são uma pessoa agradável e confiável. Agora, além do fato de que algumas pessoas sempre vão querer tirar a luz daqueles que brilham, eu descobri que há três outras razões pelas quais, as pessoas não gostam imediatamente do empata, e essas são. O empata atua como um espelho para elas. A vibração do empata, é muito elevada para elas, ou a quietude do empata é mal interpretada. É comum que as pessoas ajam de forma não autêntica. Elas escondem quem são, porque não gostam de aspectos de sua personalidade. Um empata tem a capacidade de refletir isso de volta para elas. Existem algumas que escondem aspectos de sua personalidade para manipular os outros. Mas a maioria que age de forma inautêntica o faz para se encaixar? Ou pelo medo de serem julgadas, ou que não gostem delas, e isso acontece, porque que não gostam de si mesmas, o que faz com que algumas, usem uma máscara de inautenticidade. Mesmo aquelas de natureza sensível, apresentam uma cara diferente quando estão no mundo. Há algumas, porém, que nunca tiram a máscara, passando a vida com uma falsa identidade. Quando alguém fica cara a cara com um empata, não há como esconder esses traços ocultos, a máscara cai. Os traços que eles trabalharam duro para esconder, ou negar agora são mostrados em seus rostos. Isso geralmente causa ressentimentos direcionados ao empata. Como estar perto de um empata, pode trazer à tona qualquer coisa enterrada, isso pode causar o desenvolvimento de uma forte aversão nos outros. No entanto, o que aqueles que experimentam essa aversão não percebem, é que a intensa aversão que sentem, em relação ao empata, é simplesmente um reflexo de seu lado sombrio. Qualquer coisa oculta se torna vista dentro do espelho do empata. O efeito de espelho. Como um empata capta as emoções de outras pessoas, comportamentos ocultos e verdadeiros traços de personalidade, ele pode assumi-los, e, assim, projetá-los de volta ao seu dono. Eles podem usar a verdade de outras pessoas, como a máscara atrás da qual se escondem, mesmo que eles não tenham consciência, de que estão fazendo isso. Qualquer coisa oculta, como insegurança, vergonha reprimida, culpa ou raiva, aumenta quanto mais tempo é deixada enterrada. Se alguém tem características de que não gosta em si mesmo, elas são lembradas a eles quando na presença de um empata. Esta é uma das razões pelas quais antipatias instantâneas podem se formar em relação a um empata. Se esta é a sua experiência, pode muito bem ser, que você esteja refletindo de volta para eles a verdade que eles negam. Ou pode haver outro motivo, sua vibração é muito elevada, assim como um empata, não precisa estar perto de pessoas que vomitam negatividade, há alguns que não suportam estar perto, daqueles que vibram uma energia limpa. Quando você trabalha em si mesmo, e faz quaisquer mudanças positivas em sua mente, corpo ou espírito, você se torna mais limpo e puro. Isso pode causar rejeição, daqueles que precisam estar perto de vibrações de baixo nível. Você também deve ter notado que, quando está emocionalmente baixo, alguns amigos preferem você assim. No entanto, quando você faz mudanças, e se coloca em um espaço de alta vibração, esses mesmos amigos não gostam disso. Eles podem tentar trazê-lo de volta para baixo, e extinguir sua luz interior e felicidade. Vibrar em um espaço superior, pode repelir até mesmo aqueles que você ama. As pessoas sentem a mudança, seja visualmente aparente ou não. E eles sentem quando o outro mudou ou aumentou sua frequência. Nem todo mundo está pronto para elevar sua vibração. Alguns ainda têm lições a aprender em seu nível, e não estão prontos para seguir em frente. E porque eles não estão prontos, eles podem tentar puxá-lo de volta para baixo. Além disso, se você não se sentir mais disponível para eles, isso pode causar hostilidade em relação a você, e essa é outra razão pela qual eles são repelidos. Outro motivo para isso acontecer é sua quietude e ser mal interpretada. Para aqueles de natureza insegura, seus modos calmos, e às vezes distantes, costumam ser vistos, como uma forma de desrespeito ou desprezo. Isso porque às vezes você pode parecer indiferente, alguns podem considerar este um comportamento superior. Presumindo erroneamente que você acredita, que está de alguma forma acima deles. Normalmente, quando um empata atua de forma indiferente ou distante, é porque está sobrecarregado. Ao receber muitos estímulos do ambiente ao seu redor, e precisar seriamente de recarga, o empata não deseja nada mais, do que ser invisível para os outros. E quando se encaminha para um colapso de fadiga, a última coisa com que um empata pode lidar, é alguém descarregar seus problemas, como muitos gostam de fazer. Mesmo uma conversa educada pode ser demasiado. Isso geralmente é interpretado, como uma rejeição ou um insulto. Como os outros não sentem o que um empata sente, é difícil para eles entender porque precisam, se retrair dessa maneira. Infelizmente, quanto mais insegura uma pessoa, mais ela se ofende com seu modo de ser calmo. Elas podem considerar isso, como desrespeito e rejeitá-lo, como uma forma de machucá-lo. Portanto, se alguém desenvolver uma aversão por você, sem um bom motivo, lembre-se de não levar isso para o lado pessoal. É apenas o espelho do empata em ação. Gratidão. Namastê.